Nesse momento, o que eu tenho conhecimento são pelo menos oito grandes empresários, ou um empresário com algum protagonismo na cidade, entubado. Então, isso acho que cria esse... aumenta essa tensão que já existe. Eu sou até a favor, e tenho sempre defendido que o lockdown é uma ferramenta importante, eu acho que deveria até ser estendido a questão do lockdown, a redução da circulação de pessoas. É momento grave, e a gente repete sempre aqui que a única forma de solucionar o problema é a vacinação. Enquanto ela não chega a todo mundo, que a gente se cuide com máscara e distanciamento social. E o lockdown, esse tipo, não deixo dizer um lockdown, por menos de um único dia, com tudo fechado, é uma forma de reduzir essa circulação viral. E nos cabe orar, porque o vírus se aproxima, já está entre nós, mas se aproximam cada vez mais as pessoas mais perto da gente ainda. É assustador e sinistro, Paulo.